Tenente-general Eran Timur, se mudou ação, equipamentos, treinamentos, para o cadete Sfong, o governo sul-coreano. Quinta-feira, governo sul-coreano, o embassador Correia e Timor-Leste, oferece apoio, equipamentos, treinamentos, no Farra Taekwondo, da instituição Valentil Força Defesa Timor-Leste. Tenente-general Eran Timur, agradeço o apoio do governo Correia, no russo-governo adotou a atenção da Efe Efreteli, no label Render Apoio Russo Rai-Liur. O embassador Correia para Timor-Leste confirma que o governo Correia é a vontade de apoio do Timor-Leste, Efe Efreteli. Tama-nene-ha-tetem, ha-ho inicio, fulano-zaneiro, fardamento, taekwondo, atoslima, seito o Timor-Leste, de oferece, para cadete Sfong, ato usa, batreino. O diplomata Correia não nos informa, além de apoio do fardo, se facilita o treinamento da Efe Efreteli, de Correia, ato treinamento da Sfong onde prepara a sirene física e mental na pedia que é futuro. Lucas da Costa vai RTT ali.